. 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 Eu lembro que ali é um dos primeiros filmes, fora, eu já conheci o termo caso dos Cavaleiros do Dia Mas foi o primeiro filme que eu conheci, que abordou, falou sobre o zero absoluto, né Porque ele fala que era a temperatura que era dentro do olho lá, era próximo ao zero absoluto E?